Olha só! Fundo Val? Vou dar um grau aqui Pinaloa Isso Piripiri Pinipiri Grau, grau, grau O pneu Pneu Burro Uai, que burro! Vou dar um saldo aqui. Sai fora, tio louco! Sai fora! Beleza. Bate minha moto. É, a moto tá dando creme em mim lá. Vou pegar tudo aqui pra quê, parceiro? Vai entrar umas bibocas aqui, né? Oh! Podia ser atropelado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caralho, deu um grau errado. E aí, seu polícia? Vamos morrer em cima do carro da polícia. Oh, louco, velho. E aí, seu polícia? Oh, louco, velho. Sem tarde nessa palavra. Ok. Wow,日本. Ai você principalmente. Não quero remembering o tempo onde escuta. Da novidade. Batei! A gente é bonita, né? Olha. O que será que vende? Espera, aqui é os bairros que não vem a polícia. Aqui é os bairros sem lei, pai. Vai esse carro aqui pro Simeon. Simeon, né? Simon. F***. Errado nos inglês. Simeon, cara. Nossa. Onde o cara está estacionado? Essa área, velho. No buraco. Tá bom, eu vou sair aqui do veículo. Mentira. Agora eu saio. Mentira. Oh! Sobreviveu. de novo é o cara tá vindo com as idéias eu não gosto de andar vou pegar esse carro e pra ele até aquele carro e aí e aí o que é o zé roela o parça gostei de socar em Obrigado por ter saído Que coisa mais bonita 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 Que coisa mais bonita